Tudo em nossa vida tem limites. O Senhor mesmo, quando vai criar o mundo, Ele já começa a criar o mundo com limites. O Senhor diz que a água do mar iria somente a um ponto, ela não passaria dali. Tudo na nossa vida tem um limite. Tudo na nossa vida e em todos os lugares tem um limite. Só que é interessante que pegando esse limite e nós fazemos praticamente o contrário. Porque o Senhor diz para nós, olha, na sua vida tem um limite, onde nós chamamos a linha do pecado. Se nós passarmos do limite do Senhor, já começa a ser um pecado e nós começamos a entristecer o Senhor. E nós quando olhamos para esse limite, nós queremos ultrapassar esse limite, porque afinal é a nossa natureza e ela quer ultrapassar esses limites. E quando nós percebemos, pegando um outro limite de uma intimidade com o Senhor, o Senhor diz, olha, o seu limite para a minha intimidade é lá em cima, é lá no alto. Você precisa alcançar esse limite, você precisa chegar lá e nós olhamos para esse limite e não queremos chegar até esse limite. Nós ficamos para trás. Os limites que o Senhor coloca, nós ultrapassamos. O limite que o Senhor não coloca, a gente não quer andar e a gente não quer fazer. Porque nós olhamos para as nossas vidas e nós mesmos limitamos muita coisa em relação a tudo, em relação a uma intimidade com o Senhor, em relação a um relacionamento, em relação a família, em relação a tudo, a nossa capacidade. E nós precisamos fazer três perguntas para nós mesmos. Primeiro, quais são os nossos limites? Pergunte para você mesmo, quais são os seus limites? Ah, o meu limite é que eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, eu não consigo fazer aquilo, eu não consigo me expressar assim. Depois que você ver todos os seus limites, faça a segunda pergunta. Quem colocou esses limites? Porque quando nós raciocinamos, nós pensamos, nós refletimos na primeira pergunta, quais são os nossos limites? Vamos para a segunda, quem colocou esses limites? E na maioria das vezes, quem dos nossos limites, quem coloca, somos nós mesmos. Ou até mesmo outras pessoas. Porque quem nunca ouviu que nós nunca seríamos bons líderes? Porque outras pessoas acabaram com o nosso chamado, colocaram limites no nosso chamado e nós dissemos para nós mesmos, eu não quero ser líder. Porque uma outra pessoa disse que eu não tenho jeito para isso. Uma outra pessoa chegou na minha vida e colocou limite. Ou até mesmo quem pensa assim, ai eu nunca vou me relacionar de novo porque meu ex-namorado, a minha ex-namorada me deu um mau sentimento, uma má lembrança e eu não quero mais me relacionar. Um ex-namorado, uma ex-namorada está colocando limite para que você inicie um novo relacionamento. Ou até mesmo quem nunca ouviu, você não consegue, você não sabe cantar, você não sabe pregar, você não sabe ministrar, você não sabe evangelizar, você não sabe fazer aquilo, você não sabe fazer isso, você não sabe servir. E as pessoas estão colocando limites na nossa vida. E a terceira pergunta é, se não foi Deus que colocou esses limites, por que nós obedecemos elas? Porque não foi Deus que chegou até nós e disse, você não sabe cantar. E é por isso que eu coloco o limite, você não vai cantar. Você não sabe pregar, você não sabe ministrar, você não sabe servir, você não serve para ter outros relacionamentos, você não serve para ter um casamento, você não serve para ter um serviço, você não serve para nada. Eu estou colocando limites na sua vida. O Senhor não colocou limites. O Senhor quer que nos relacionemos, o Senhor quer que cantemos, o Senhor quer que nós pregamos, quer que ministramos, quer que evangelizamos. O Senhor quer que nós venhamos nos relacionar, venha com que tenhamos uma boa família, uma boa saúde. Não foi o Senhor, na maioria das vezes, que colocou limites nas nossas vidas. Mas foi nós mesmos que limitamos, nos limitamos, as pessoas que colocam limites e porque nós obedecemos elas. Porque nós obedecemos as pessoas, porque nós obedecemos os limites que outras pessoas estão colocando. Nós olhamos, ah meu Deus, eu não consigo mais me relacionar. Por quê? Porque tal pessoa me machucou, tal pessoa me decepcionou, desapontou. Eu não quero mais me relacionar, eu não quero mais pensar em um casamento, sendo que o Senhor não colocou esse limite e nós obedecemos elas. O Senhor olha para nós e diz, você é capaz, você consegue. Você consegue cantar, você consegue ministrar, você consegue servir, você consegue fazer, você consegue encontrar emprego, você consegue passar na faculdade. Você consegue, você é capaz que nós não venhamos olhar para os limites que outras pessoas estão colocando para nós. Que nós não venhamos obedecer esses limites, porque não foi o Senhor quem colocou. Se as outras pessoas estão dizendo, não, você não é capaz, mas o Senhor olhou para a minha vida e disse, você é capaz. Eu não tenho que obedecer os limites das outras pessoas, porque o Senhor disse, eu sou capaz. Eu consigo, eu consigo, o Senhor comigo, eu vou, o Senhor comigo, eu ando, o Senhor comigo, eu vou conquistar, eu vou conseguir, eu vou conseguir me relacionar de novo, eu vou conseguir. Reflita nessas três perguntas. Quais são os seus limites? Segundo, quem colocou esses limites? Foi você? As pessoas que colocaram esses limites para você? Então, parta para a terceira pergunta. Por que você as obedece? Por que você se limita? Porque você obedece esses limites quando o Senhor olhou para você e disse, vai. Quando o Senhor olhou para você e disse, você consegue, você é capaz, você foi chamado para isso. Eu vou contigo, conversa comigo, pede a minha opinião, pede o meu conselho, vamos trabalhar junto. Não se importe com os limites que as outras pessoas estão colocando nas nossas vidas. Porque o Senhor olhou para mim, olhou para você e disse, você é capaz. Nós, com Deus, nós podemos tudo, porque as escrituras vão dizer isso, que o Senhor conosco somos mais do que vencedores. Quando o Senhor olha para nós e diz, você vai fazer isso, não há limites no mundo que possa nos parar. O Senhor disse, você vai, você consegue, é o meu plano, é o meu chamado. Não tem o limite que possa parar isso e não tem limite de outras pessoas que possam parar isso. Então, o Senhor olha para você e sinta o Senhor falando contigo, você é capaz. Não fui eu que coloquei esse limite.